...vai estar fazendo uso da palavra. Vencemos. Boa noite a todos. Estive encaminhando com o doutor Adriano. Quando muita gente não acreditava na candidatura do doutor Adriano, e você também estava junto. Doutor Adriano, um conselho de um jovem político, mas que está atento a um ser da sociedade. Cuidados com os bajuladores. Trabalhe pela cidade, mas lembre que quem acreditou no senhor não foi a classe política, foi a população que não teve dinheiro e a população não foi empresariado porque não teve dinheiro à sua eleição. Não foi partido que o senhor não teve tempo de televisão. então o senhor só tem um compromisso. É com esse povo aqui. É esse povo que vai te ajudar a moralizar porque aqui ninguém ia ser fantasma, porque aqui ninguém ia ser para a beleza, porque aqui não está o povo que está acostumado com ganho fácil. Aqui está a população que quer caminhar contigo e fazer um governo justo. antes de mais nada, antes de começar o seu governo com obras, com tudo, coloque os direitos trabalhistas em dia porque não pode haver covardia com um trabalhador. Um trabalhador não pode ser sacrificado para luxúria e manobra política pelo poder. e o senhor tem a responsabilidade hoje como servidor de uma população. Parabéns e muito obrigado.